E aí meus amigos, Alexandre Lepse aqui, tendo para vocês mais um vídeo. Hoje a gente vai falar de um jogo que me chamou muito a atenção no Game Awards. Para mim é uma total surpresa, tá? Eu acho que muitos de vocês já devem estar acompanhando de perto esse jogo e eu não estava, tá? Foi uma grata surpresa para mim, me chamou a atenção durante o Game Awards. Fui pesquisar mais sobre o jogo e fiquei simplesmente apaixonado pelo game. E é um jogo que eu pretendo acompanhar de perto agora e trazer novidades para vocês sempre que tiver alguma atualização. Vou trazer vídeo aqui para o canal, beleza? Então a gente vai assistir juntos um trailer de anúncio, tá? Localizado para português do Brasil, totalmente legendado, dublado, algo que já me despertou muita atenção, tá? E depois eu vou trazer as informações que a gente já tem aí, dessa parceria da Amazon Games com a Bandai Nanko, que está produzindo o jogo. No caso, a Amazon Games vai fazer a publicação, tá bom? Então esse é o vídeo de hoje, eu espero que vocês gostem. A gente vai falar de Blue Protocol. Se você é novo por aqui, fica com o convite para se inscrever no canal, tá? Deixa aí nos comentários, estou caindo de paraquedas, é a primeira vez por aqui, é sempre bom saber a galera que está chegando. Deixo aqui o convite para vocês participarem do nosso grupo do Discord, tá? Vamos nos preparar aí para o lançamento de Monster Hunter Rise no PlayStation, Xbox e Game Pass. A galera vai precisar de ajuda, vai ter muita gente nova chegando. Então, cola junto lá no Discord, não deixe de participar do nosso sorteio de Monster Hunter também, comemoração aí a esse lançamento. Vou deixar o link com as regras na descrição, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos lá pessoal, vamos conferir o Blue Protocol. Olha que coisa, olha que coisa linda meus amigos, ó, vamos lá. O mundo de Blue Protocol leva você em uma jornada heróica para resgatar suas lembranças perdidas. Tá dublado, cara, coisa linda, cara. Junte-se a velhos amigos e novos aliados. E derrote inimigos poderosos para salvar o futuro do passado letal. Ele tá numa pegada anime, sabe? Só que muito bem feita. Tanto desenho, o art design, capricho. Eu tava dando uma olhada em algumas coisas e... A animação dos golpes tá bem feita, a sonorização dos golpes tá bem feita, sabe? O detalhe do... Dos personagens, das criaturas que a gente enfrenta. Cara, tá muito caprichado, velho. Olha, olha... Olha isso, gente. Como o mundo tá bonito. E logo se vê no centro de um conflito milenar. Com o desenrolar da história central, você descobrirá seu verdadeiro propósito. E o que significa ser um herói. Olha que da hora. A gente vai ter várias classes também, né? Pra gente que curte o Monster Hunter. Isso é sempre interessante. Inicialmente, são cinco classes, ó. E conte com as habilidades e maestrias dos companheiros para complementar seu estilo de jogo. Ajuste seu personagem para enfrentar inimigos que adaptam as próprias táticas para contra-atacar seus pontos fortes. Cada um vai ter seu personagem. Ele vai ser todo personalizável. Armadura, cabelo... As roupas, acessórios, tudo. Vai ter montaria estilo Rise aí também, né? Falamute. Que bonita esse mundo, galera. Que da hora, galera. Nossa, esse mundo tá muito chamativo, cara. Muito da hora. Ação de personagem profunda e diversa. E ação multijogadora acelerada. O mundo de Ragnas é diferente de tudo que você já viu. Sozinho ou com amigos, prepare-se para viver a aventura em Blue Protocol. E, caras, o mais legal, né? Totalmente localizado, né? Pro Brasil. Não somente com legendas, mas, como vocês estão vendo aí, uma excelente... Bom, tudo bem que é um trailer de anúncio, mas a dublagem do próprio trailer já tem um capricho ali também. O jogo vai ser lançado para Playstation 5, Xbox Series X, S e Steam. Não sei se eles vão lançar também para... Ali tem Amazon Games, né? Não sei se eles vão lançar para alguma plataforma da Amazon. Acho que não. Acho que o mais... O foco é esse aí, né? Nova geração. A gente tem um anúncio oficial aqui, que eu vou colocar aqui na tela. A gente olha juntos. Ó. Na quinta-feira, 8 de dezembro, no The Game Awards, a Amazon Games anunciou um novo acordo de publicação com a Bandai Namco Online para levar a Blue Protocol, um jogo de RPG de ação com online multijogador, uma bela arte inspirada em animes para a América do Norte, Europa, América do Sul, Austrália e Nova Zelândia. O Blue Protocol será grátis e lançado para PC, Xbox Series X, S e Playstation 5 na segunda metade de 2023, com a beta fechada no PC mais cedo neste ano. Ou seja, ele vai ser free to play, tá? Vai seguir mais ou menos o mesmo esquema aí do Genshin Impact. Só que me chamou a atenção, comparando ele com o Genshin Impact, pelo menos, né, pessoal? E eu achei que ele tá mais polido, mais limpo, mais caprichado em alguns detalhes, assim, do combate, sabe? Mais refinado. Pelo menos é a primeira impressão que eu tive. E eu acho que o público do Genshin Impact vai vir em peso pra esse jogo também, tá? Continuando aqui, abre aspas, né? O Blue Protocol é um jogo belamente desenvolvido. É como dar vida a um anime e realmente tá um anime, né? Como se eu estivesse jogando um anime. Isso foi algo que me saltou os olhos logo de cara. Porque, sabe aqueles animes com um traço bem feito, caprichadinho? Pois é, exatamente isso que me chamou a atenção, né? A Bandai Namco Online criou um mundo da mais alta qualidade, com uma história atraente que desenvolverá uma comunidade e mergulhará os jogadores em uma aventura cheia de ação. À medida que os animes continuam a ter mais popularidade no mundo inteiro, estamos ansiosos para levar Blue Protocol para os jogadores no Oeste no ano que vem. O Blue Protocol, desenvolvido em conjunto com a Bandai e pela Bandai Namco Studios, leva os jogadores para uma jornada heróica por regnas ao mundo à beira da destruição. Depois de um milênio de conflito e excesso de uso de tecnologia, jogadores precisam se unir e dominar a misteriosa luz chamada Flux para derrotar os inimigos poderosos. Os jogadores podem personalizar totalmente o personagem, escolher dentre cinco classes, que é o que a gente viu lá no trailer, né? Blade Warden, Twin Striker, King Strider, multifacetado Spell Weaver ou causador de dano Full Breaker. Auxiliados por Picos, criaturas místicas evocadas com poderosos ataques, os jogadores desbloquearão suas lembranças e lutarão para salvar o mundo. Então é meio que uma sinopse, né? Do que a gente pode esperar do jogo. E aí aqui tem mais um comentário de diretor, né? O compromisso da Amazon com a qualidade e atenção a detalhes ao levar Blue Protocol para novos públicos é exemplar. Eu achei isso fantástico, pessoal. Se vocês entrarem no canal do Blue Protocol, vocês vão encontrar o trailer de anúncio lá. Em muitas línguas, em muitos, sabe? Muitas línguas diferentes, eles realmente estão fazendo um trabalho de localização, né? Para levar para novos públicos ao redor do mundo inteiro, que me chamou muita atenção de cara, tá? Amazon Games, ela continuar nessa pegada aqui, né? Eles lançaram Lost Ark, depois teve o New World lá. Não me chamou muita atenção. Até eu olhei assim, para ver se eu ia curtir, né? Não me chamou tanta atenção o New World, mas esse aqui não é feito exatamente por ela. É publicado pela Amazon Games, né? Mas é feito pela Bandai Anko. Esse jogo está sendo feito há bastante tempo, tá? Dá para notar aí pelo capricho que eles estão tendo, né? O conhecimento profundo da equipe da Amazon Games em operar jogos multijogador, combinado com os recursos de publicação e as oportunidades transmitidas de transmídia da Amazon. Ou seja, isso significa que no futuro, esse jogo aqui pode ganhar um anime, né? Lá na Amazon. Para quem é assinante Prime, o cara vai lá, já pode assistir, por exemplo, um anime, porque a Amazon tem essa capacidade, né? Ela trabalha com a nuvem, ela consegue publicar jogos e ela tem a sua plataforma de vídeo também, estilo Netflix. Então, isso aqui vai ser muito bom. Agora que a gente está num momento em que os jogos estão ganhando cada vez mais adaptações, né? Tanto que o Cyberpunk, ele teve um pico violento, né? De vendas depois que a série do Cyberpunk, Headrunners, estreou na Netflix. Então, é mais do que óbvio que Blue Protocol vai ter um anime também, né? O jogo já é um anime, né? Se eles fizerem algo bacana, ele vai engajar e vai trazer ainda mais público, ainda mais sendo um jogo com a proposta free to play, né? Então, muito interessante e tem um potencial enorme esse jogo. Isso torna a Amazon Games, né? A editora ideal de Blue Protocol no Oeste. Estamos empolgados para trabalharmos juntos e levarmos aos jogadores uma experiência incrível. Blue Protocol será o título mais recente do portfólio da Amazon Games, de jogos e serviços de tempo real de alta qualidade, incluindo o Lost Ark e o New World, que eu já comentei. Essa colaboração segue acordos de publicação anunciados anteriormente com desenvolvedores globais líderes, como Smilegate RPG, Glowmade, Disruptive Games, para obter mais informações e permanecer atualizado sobre o Blue Protocol. Então, pessoal, esse é um vídeo de apresentação desse jogo aqui para vocês do canal, tá? Mas para vocês saberem que eu gostei do jogo e acredito que muitos de vocês que curtem o canal tem um potencial de gostar também e eu vou trazendo as novidades sempre que sair alguma coisa nova, assim como eu estou fazendo aí, por exemplo, com o Wild Hearts, tá? Aqueles outros jogos chineses também, que tem uma pegada similar à Monster Hunter, né? Como também a gente está acompanhando... Como é que chama aquele jogo, gente? Da Fox. É o... Nossa, fugiu o nome dele aqui agora. Tem outro jogo aí que a gente está acompanhando. Atlas Fallen, lembrei agora, tá? Qualquer novidade desses jogos, todos que forem saindo, eu vou trazendo aqui para vocês, beleza? Então, Blue Protocol entra aqui na lista de jogos que tem um potencial enorme da gente trazer conteúdo, da gente jogar junto e ser um jogo aqui de cobertura do canal, beleza? Então, esse foi o vídeo. Queria muito saber a opinião de vocês sobre o que vocês viram, tá? Eu já tenho outras coisas que eu quero trazer desse jogo para vocês aqui, que eu já vi depois. Vou trazer um novo React aí, tá? De algo que me chamou muita atenção. Fiquem ligados, ative o sininho para não perder aí as novidades, beleza? Se quiser apoiar o canal, considere se tornar um membro apoiador. Lembrando, esse mês vai ter sorteio no Natal aí de Gift Card para os membros apoiadores do canal, beleza? Dá uma olhadinha no botão azul aí. Vocês vão ver que é muito simples e é bem acessível para todos. Você ajuda muito aqui no canal, tá bom? Não esquece de deixar a sua avaliação e vamos continuar aí nos comentários. Quero muito saber a opinião de vocês sobre esse jogo. Então é isso, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho